Plantas com esporos e a fome das lesmas Sejam bem-vindos ao Minutos de Botânica. Eu sou o professor Anselmo Nogueira e hoje, no décimo vídeo do canal, falarei sobre o processo de dispersão dos esporos nas plantas terrestres. No sexto vídeo do canal, falamos sobre a dispersão dos esporos em um grupo particular de samambaias. Vocês se lembram das catapultas fantásticas? Agora vamos falar de maneira mais ampla da dispersão dos esporos, aquelas células reprodutivas dispersas no ambiente por alguns grupos de plantas terrestres. Mas quais os grupos que dispersam esporos? Se olharmos a filogenia das plantas terrestres, fica claro que nem todas as linhagens dispersam esporos. Somente as hepáticas, musgos, antóceros, licófitas e samambaias são as linhagens de plantas que dispersam esporos no ambiente. Essas linhagens juntas não formam um grupo monofilético e, por isso, não recebem em conjunto um nome formal da ciência. Os esporos são células produzidas via meiose no ciclo de vida diplobionte. São dispersos no ambiente por agentes do meio físico, como o vento e a gravidade, e com a ajuda de estruturas particulares das próprias plantas, ou ainda com a ajuda de outros seres vivos. Vamos ver exemplos desses dois últimos casos. Nas hepáticas e antóceros tão diminutos, os esporangios dispersam seus esporos com a ajuda de estruturas internas. No caso das hepáticas, os esporangios produzem esporos associados às células helicoidais higroscópicas chamadas elatérios. Essas células absorvem umidade. Com a perda de água do esporangio para o ambiente, as quatro válvulas se abrem e os elatérios ajudam a dispersar os esporos devido às suas propriedades elásticas. De forma semelhante, nos antóceros, estruturas chamadas pseudolatérios ajudam na dispersão dos esporos. Já nos musgos, a desidratação dos esporangios leva ao rompimento do opérculo, tampa do esporangio, expondo os dentes peristomiais. Existem duas séries de dentes, uma mais interna e outra mais externa, que respondem à umidade do ambiente. Quanto mais seco o ambiente, mais os dentes externos se abrem, diminuindo o entrelaçamento com os dentes internos, liberando a partir daí os esporos. As licófitas e samambaias são plantas que possuem múltiplos esporangios e um mesmo esporófito, os quais ficam agrupados, formando estruturas tais como estróbilos nas licófitas e os soros nas samambaias. Tais estruturas favorecem uma dispersão muito maior de esporos quando comparados com as hepáticas, antóceros e musgos. Mas além da dispersão dos esporos contar com o auxílio de estruturas que são produzidas pelas próprias plantas, temos alguns casos nos quais os animais podem dar uma ajudinha. Esses animais se alimentam de parte dessas plantas, como gastrópodes, caracóis e lesmas, insetos e raramente vertebrados, como os mamíferos, os quais podem acabar dispersando os esporos das plantas ao se alimentarem delas. Então, será que essa interação é benéfica ou maléfica para as plantas? A diferença entre o antagonista e o mutualista nesses casos é justamente se esse animal pode prestar um serviço positivo à planta ao mesmo tempo que a consome. Vamos olhar de perto dois casos e avaliar o saldo final dessa interação para as plantas e seus esporos. Primeiro, vou falar de um caso muito especial de um ratinho que consome folhas férteis de uma samambaia cheia de esporanjos. Ao consumir esses esporos, o rato os transporta para outros locais, espalhando-os por meio de suas fezes. Mas será que os esporos continuam viáveis e germinam depois de passar no trato digestivo desse rato? Quase sempre não. Ou seja, o animal consome a planta, mas não dispersa esporos viáveis e o saldo final da interação é negativo para a planta. É muito raro que vertebrados, como os ratos, se alimentem desses grupos de plantas, como as samambaias. Diferentemente, os gastrópodes, como caracóis e lesmas, são consumidores frequentes dessas plantas. Neste caso, qual será o saldo final dessa interação para as plantas? No caso das lesmas que consomem esporanjos de musgos e samambaias, um experimento revelou que quando os esporos passam pelo trato digestivo desses animais, eles se mantêm viáveis em grande parte, não morrem. Portanto, os esporos são dispersos nas fezes das lesmas para novos locais. E esses esporos germinam, onde essas plantas não ocorriam anteriormente. O saldo da interação entre plantas e lesmas, neste caso, é positivo para as plantas, diferentemente do caso do rato. No caso dos musgos, um outro experimento evidenciou que as lesmas também consomem outras plantas no ambiente onde os musgos ocorrem. Neste caso, essas outras plantas são herbivoradas e recebem só os efeitos negativos das lesmas, ficando mais restritas no espaço. Já os musgos aumentam sua diversidade local, pois as lesmas dispersam seus esporos. Assim, as lesmas ampliam ainda mais a ocupação do ambiente pelos musgos direta e indiretamente. Boa parceria, hein? Como vimos, a interação entre esses organismos pode resultar em benefícios ou malefícios para as plantas, favorecendo a ocupação ou diminuindo a ocupação dessas plantas em determinados locais. Nós sempre ouvimos falar de animais que dispersam sementes ou frutos, mas caracóis dispersando esporos nessas plantinhas tão pequenas? Fascinante, não? Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto